Você vem pedindo pra ficar comigo Já tem namorada, sabe que é mancada Tá querendo confusão Fica dando em cima pra ganhar meu coração Mas eu não vou, não vou sair contigo Esquece por favor, não vou me iludir Cair no seu caô, tu é conquistador Mas eu não vou Você tem compromisso e quer azar ação Se rola por aí, aqui comigo não é minha decisão Como é bobinho, pensa que é gatinho Com esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente O meu papo é reto, não tem condição Como é bobinho, pensa que é gatinho Com esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente O meu papo é reto, não tem condição Mas eu não vou, não vou sair contigo Esquece por favor, não vou me iludir Cair no seu caô, tu é conquistador Mas eu não vou Você tem compromisso e quer azar ação Se rola por aí, aqui comigo não é minha decisão Como é bobinho, pensa que é gatinho Com esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente O meu papo é reto, não tem condição Como é bobinho, pensa que é gatinho Com esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente O meu papo é reto, não tem condição Eu sou diferente, menina chapa quente O meu papo é reto, não tem condição Eu sou diferente, menina chapa quente O meu papo é reto, não tem condição O que é isso?